Lembra o que a Gobina fazia com a comida, não? Ele tava gordinho, tinha que comer a salada. Ele pegava o prato, botava tudo embaixo. Uns oito, nove pedaços de frango embaixo. A gente tinha de alface possível. Pra esconder o Silvinha. Silvinha ficava assim, deslanchando. Era demais, cara. Não, não dá, cara. O Júnior era dois cronos. Porque aí, uma hora da ceia, começou a ser no corredor do... Botava todos os jogadores no mesmo andar. Sim. Porque a gente chegou a pegar a época que era cada um em um andar. Sim, sim. E dava merda. Porra, óbvio que dava merda. Não tinha como controlar todo mundo, a galera... Dava merda, dava merda. Que tipo de merda? Dava merda. Porra, meu irmão, os caras fugiam. Porra, você... Tu tá falando de Whindersson, cara. Eu joguei... Não, Mirador. Mirador. Mirador em Copa. Na Tonelheiros. Mirador. Isso, Mirador. 2002. A galera hospedava... 2002, 2003. Isso aí, Mirador. Cara, eu... É o que eu tô te falando. Eu não vi. Eu já era o capitão. Ficava no quarto com o Diegão, eu. Eu e o Diegão no quarto. Diegão parceiro. Diegão. Tô falando de antes. Eu ficava no Copacabana Mar, pô. Esse eu não peguei, não. Eu ficava lá no Copacabana Mar. Eu já vi cada coisa no numerador. Lá na viveira de caixa. Eu não. Olha aqui, olha que parada. Juro pra você. Mas 2006... Tu tava em 2006. 2006 era o índice, ó. 6 era o índice, ó. 5 e 6 era o índice. Era? 2005 era o índice, ó? 5 e 6 era o índice. E tu como é que tu não... 2004, tu tava onde, cara? 2004, eu tava fora. Tava na Europa. Me respeita, irmão. Como diz o João, tu tava na Itália. Tava trabalhando de pizzeiolo. Aí vem nesse... Vai morar na Alemanha, é? Vai fazer o que vender chucrute. Cara, o Jonathan é muito descrute. Cara, assim, a galera não entende. Não, mas hoje... Mas era zoeira, gente. Não, eu tô falando hoje ia ser cancelado. Ia tá prendo. Acho que não, porque... Porra, todo... Cara, ele pegava o bicho. Porque não tinha salário. Tinha bicho. Era um bolo dele. Ele entrava lá. Ele tinha que botar pra mim, pregar. Ele fazia a unha. Batia com o dinheiro no chão. Se te ria, pá. Era zoeira. Ninguém levava mal, né? Ninguém levava mal. O Jonathan não. O Toró, mano. O que ele falava com o Toró era brincadeira. Você era craque aonde? Onde? Então era craque... Não joga nada, macho. Como é que foi seleção de base, macho? O cara jogando pra caralho. O apelido do Toró é Toró, porque era chuva de gols. É isso aí, pô. É isso aí. Cara, eu quero muito trazer o Toró aqui. Ele tá aí, pô. Ele tá no Brasil. Mentira. Tá no Brasil. Falei com ele anteontem. Porra, vou ligar pra... Vou ofender ele, sério. Ofenda? Pode falar que eu que aguentei ele. Ele não vai atender. Ele queria me chamar pra uma pelada dele dia 23, lá em Caxias, pô. Lá em Xerém. O Galhardo me chamou pra uma lá em São João Del Rio, mas eu não vou estar aí também. O Bessa lá do Bom Gosto também. Sim. Ah, uma que vai ter aqui no Parque Olímpico. Do Luiz Otávio também, um jogo da amizade. Porra, viagem sexto e sábado e só volta de janeiro. Porra, os caras querem que tu jogue bola, né, gente? Conta aqui. Sério, vamos falar aquela aqui. Não, por favor. Vamos. Galera. Qual delas? Olha que eu vou... Fizeram... Não, não. É nada de sacanagem, não. O campeonato... Fizeram um torneio de máster do Campeonato Carioca. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Pô, aquela foi foda. Não me lembro disso, não, mas eu tenho um trauma, sério. Dá gatilho. Dá gatilho, dá gatilho. Eu tenho gatilho, não fazia. Eu tinha esquecido da história. Não, não vou falar. É porque eu trombei com alguém. Não, tu desmaiou, não. Tu quase morreu. Não, eu morri e voltei. Galera, foi assim. Foi lá, dei high five, enchuva, os parceiros e voltei. Foi assim. Na hora... Não, a gente tá rindo agora, mas na hora tu sabe que eu fiquei preocupadão. Te liguei depois, enfim. Eu lembro do seu pé só, mano. Pô, fizeram um torneio, né? Passou na Sport TV. O que eles fizeram? Pegaram uma quadra de tênis, colocaram um tapete verde. Não, vamos falar a verdade. O organizador era um merda. Um merda. Foi um lixo, um 7-1 do caralho, que até hoje eu não recebi. Quase morreu, mas eu não recebi. Isso. Contou história, vagabundo. Não me lembro nem quem era. Eu também não sei quem era. O Thiago que arrumou, o Thiago que me chamou. O cara pegou uma quadra de cimento de tênis e jogou um... Ele não botou um sintético. Não, jogou um tapete verde em cima. Imagina o goleiro. É isso aí. Mas até aí, beleza. Só rala. Até aí, beleza. Só rala. Aí, o primeiro jogo nosso foi contra aqui, foi contra o Vasco. Isso, foi o Flamengo e o Vasco. A gente ganhou. E eu peguei muito, o que não é normal. Não, não, normal. Era Germano do outro lado e eu aqui. Mas eu já tinha aposentado. Cara, eu fiz gol no Germano. Fiz gol no Germano. 2018, isso. Isso. Falei, caraca, Germano, tá morto mesmo. Fiz gol em você. Ganhamos, aí fomos pra final contra o Fluminense. Pô, o jogo pegado. Não, eu falei que eu não ia, porque eu não recebi. É, tu falou que não ia. Aí, o Pet me ligou. Ô, GG, o que vai me foder? Vem jogar com a gente. Não tem goleiro. Pô, você foi tão bem ontem. Vem pra cá. Eu tô te garantindo o que vai receber. Vai, mostra o que eu recebi aí. Devia pagar do dele. Porra, o Pet? Duvido. Aí, a gente foi pro jogo. O jogo pegado, pancado. O jogo a vera mesmo. Aí, teve uma dividida. O Getúlio com o Cadu. Cara, nem foi dividido não, que ele foi pular. Foi com o Cadu. Eu saí, fechei, ele foi pular. Quando ele foi pular, o joelho dele veio direto. Pegou no queixo. Não, ponto de queixo, assim, ó. Pum! Apagou. Mas o problema não foi a ponta de queixo. É, não foi a ponta de queixo. Foi quando ele caiu no duro, que ele caiu apagado. Peso morto. É. Porque ficou igual bola de ping-pongue. É, se fosse gramado, ele ia acordar e voltava. Pau, pau. Irmão, abriu a cabeça aqui. Não, eu convulsionei, pô. E todo mundo preocupado, caramba. Eu já tô rindo. Na hora eu quase morrer de preocupação. Ele sabe disso, pô. Não, mas eu me lembro, na hora que eu meio que... Minha chuteira cheia de sangue, pô. Quando eu olhei pro lado, tava o teu pé, você falando comigo. Fernando, sempre teve essa coisa, protetor, eu odeio falar dessa merda. Mas é verdade. E aí tava o pé dele, assim, do meu lado da chuteira, ele com sangue, meu sangue. E eu já me lembro, na ambulância, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falando, Getúlio, eu tô com a chave do teu carro, vou entregar pro Alain teu cunhado. Vou mandar ele vir aqui buscar. Aí o Mário Bittencourt, que ele gosta, pra minha mãe, pro meu cunhado, que é advogado, amigo dele. Pô, e o Getúlio foi o único que se arrebentou. A gente foi campeão. Maurinho no gol. Maurinho no gol. Maurinho, primeiro de abril, foi no gol, no meu lugar. Mas fomos campeões, em sua homenagem, entendeu? Que eu não lembrava. Te dei o título, tá vendo? Mas o único que não recebeu um real foi o Getúlio. Não, e o pior, eu não me lembro o nome do treinador do time, que eu, tipo, cheguei no hospital, tudo enfaixado, por causa do sangue, né? Eu tive uma concussão cerebral, passei o Natal no CTI, pra minha mãe lá comigo. É, aqui na barra, é. Aí na hora do meia-noite, o cara trouxe um panetone duro, pra caralho, pequenininho, com um copo de suco de uva, pra representar o vinho. Mas o que eu falei, só se for... Tá, beleza. Mas, beleza. Aí a camisa toda cheia de sangue, óbvio, na hora de tirar, tava enfaixado no colar cervical, aquele colar cervical e na maca. Os caras cortaram. Porra, o treinador, que eu não me lembro quem era do dia, o Jorginho, não lembro quem era, um cara baixinho, me mandou uma mensagem, olha, preciso devolver uma... Cara, me deu um ódio aquilo. Na verdade, não foi ódio, não, porque eu não... Você sabe, eu não... Sim, sim, sim. Foi uma decepção com o ser humano. Sim, sim. O cara mandou uma mensagem, olha, é, uniforme tem que ser... Tudo sujo de sangue, os caras cortaram. O CTI, emergência. Quase que eu falei, vou pedir pra alguma costureira... Não, tinha que ter... Negócio tão pequeno, sabe? Não, mas não, claro, é, acaba sendo mesquinho. Tu tinha que devolver daquele jeito, cortado também. Não, e eu acho que alguém pegou a medalha pra mim, não me lembro quem, não vou me lembrar, não sei se foi você... Eu não sei. Alguém pegou a medalha e mandou pra mim. Pô, claro, pô. E eu joguei na parede, sacaraio. Não, pô, não. Não, mas foi brabo. Foi, não, foi punk, foi punk. E o pitorista... Mas quem me ajudou com a Bebel, você sabe disso, né? O quê, eu? Não, isso aí. É, foi por quê? Porque a gente tinha começado a seguir um pouquinho antes, mas ela mantendo uma distância de segurança e ela nunca... A gente se seguia, eu visualizava as histórias dela, mas eu dava umas investidas e ela ignorava solênia, tipo, visto e nada. Nesse dia, ela acompanhou, que eu fiz um vídeo do hospital. Quando eu cheguei em casa, falei que tava tudo bem, aí no meu aniversário foi logo depois, em janeiro. Isso foi 28 de dezembro, sei lá. É, porque foi perto do fim do ano. Aí ela mandou pra mim, ah, parabéns, fiquei preocupada com o negócio na sua cabeça, espero que você não bata a cabeça e não dê susto na gente. Eu falei... Falei, então, vamos sair pra tomar um chugue? Ela falou, não. Falei, vamos jantar? Ela, não, porque você vai achar que é date. E não é date. Aí eu falei, mas você aceita sair só pra jantar? Aí ela, tá, mas não é date, que é encontro, é só pra gente conversar. Eu falei, ah, tá. Quando o pai jogar o molho, eu disse só uma sala que ela... Aí de lá pra cá o resto da história. Quando tu mostrar pra ela que sabe dançar igual a... Latino. A do Calypso. Joelma. Eu vou tomar, não dá caca. Uma semana depois, tava comprando uma passagem pra Paris, que foi ela. É sério. Tá vendo? Tá vendo como é que fez bem a pancada na cabeça? Cara, foi muito maneiro. A pancada na cabeça mudou tua vida. Então, mas todo mundo fala isso, que eu só tomei jeito, que eu tava solteiro há alguns anos, né? A gente se encontrou, aquela fazinha. Dark Side of the Moon. Tenebrosa aqui. É. Eu não sei se eu era a melhor pessoa pra bater um papo contigo, mas acho que eu fui bem. Foi na esquina da... Da band ali. Da band. A gente se encontrou, você tava me contando... Eu tava bem mal, né? Tá, tá. E aí, logo depois que eu ia ser bebel, e aí os meus amigos falaram, eles só tomam jeito porque foi a batida lá e você chegou na hora certa. E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor, aproveita e compartilha com a galera do Zap, põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos, no... Nesse grupo aí também não tem problema não. Compartilha aí. E aí, eu sei. E aí, eu sei.